Oi pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas e hoje vou falar para você que está querendo fazer a importação de suplementos, de vitaminas, tá bom? Então o que que acontece? Tenho visto algumas pessoas fazendo importação de suplemento, vitamina e tendo problemas aí na hora que vai liberar a mercadoria junto à Receita Federal. Porque a pessoa não olha antes de importar se a mercadoria está sujeita à licença de importação, tá bom? Então o que que acontece? Alguns produtos estão sujeitos à licença de importação. O que que é licença de importação? Controle por algum órgão do governo. Então vamos supor, o suplemento lá, medicamento, vitaminas, vai estar lá sob supervisão da Anvisa. Aí você tem que verificar, por exemplo, esse produto que você está querendo importar, ele precisa de registro na Anvisa ou apenas de uma licença de importação. Se for apenas precisar da licença, é uma situação mais simples. Se precisar de registro, já é uma situação mais complicada. Então você tem que ter essa percepção. Se precisar de registro, aí você tem que entrar em contato com uma empresa especializada em registro de produtos na Anvisa, vai verificar quais são os custos, prazos e procedimentos para conseguir isso. Aí provavelmente a empresa vai ter que ter uma autorização de funcionamento lá da Anvisa, vai ter que ter um responsável técnico. Aí você vai gastar às vezes meses ou anos para registrar um produto, vai ser muito caro. Então tem que avaliar se compensa. E outro detalhe, mesmo que não precise do registro, se precisa da licença, já não dá mais para importar via Correios nem Remessa Express. Aí você tem que habilitar a empresa no radar, aí tem que providenciar um despachante aduaneiro, credenciar o despachante. O despachante vai solicitar a licença, você vai fazer o procedimento de importação dentro do regime de tributação normal, fora do regime de tributação simplificado, aí já é outro esquema. Tá bom? Então antes de importar, verifica isso, porque depois que importou e desconfigurou a importação, por exemplo, de uma importação permitida através de Correios ou Remessa Express, aí já complicou todo o seu processo. Muitas pessoas entram em contato comigo porque aconteceu exatamente isso. Ó, minha mercadoria foi descaracterizada, eu não posso importar, está pedindo para habilitar no radar, está pedindo para ter o despachante próprio, aí já complicou. Então você tem que verificar as coisas antes de importar, depois que importou, aí fica mais complicado. Se você tem interesse de aprender a importar de forma legal e profissional, conheça lá o nosso curso completo de importação, se você quer aprender tudo, ou o curso de importação via Correios ou Remessa Express, se o seu foco é apenas Correios ou Remessa Express. E se você precisa de uma consultoria para fazer importação, para planejar e acompanhar seu processo do início ao fim, então entra em contato aí, que eu vou te passar mais informações sobre essa questão aí da consultoria, tá bom? Então, grande abraço a todos, até breve, tchau, tchau!